A cara de tralha que ela gosta Pote na riva, puro deboche Passei de nave, brisou no pote Vamo lá, vamo lá Acho que tá faltando um pouquinho de greve aí, viado A cara de tralha que ela gosta Passei de nave, brisou no pote Vamo na minha bala, loja Fleca, pintada, loja A cara de tralha que ela gosta Pote na riva, puro deboche Passei de nave, brisou no pote Vamo na minha bala, loja Fleca, pintada, loja A cara de tralha que ela gosta Pote na riva, puro deboche Passei de nave, brisou no pote Vamo na minha bala, loja Fleca, pintada, loja Passei de nave, brisou no pote Ch��ide ggemante Vamo na minha bala,开 Tico o Ronaldo Fernando, Ronaldo de gaúcho Liga Quebra os caras quebradas Com altares e frano sangue No teu cabeça na hora É a seleção de merda Quando eu vou na Espedra O cara não cedra E essa cabeça na hora Que essa capa dela tá vamo Vai na... Vai na rainha Olha na mina Vai na minha rainha Vai no Mitro Fight Vai no lista e pisa Vai no tipo de beijo Vai no tipo de histórico Vai na ISFUI Vai no fila de morifório É novembro de Epoor De mesmo nela de night shock Aquela extrema, aquela dor Bote na repapa, muito doce Atenção na rebre de um rapote Pega na minha bala louca Lá que peitada luz Aquela extrema, aquela dor Bote na repapa, muito doce Atenção na rebre de um rapote Essa daí é a Evely Manoela Mais brava do momento Aquela extrema, aquela dor Bote na repapa, muito doce Pega na repapa, muito doce Pega na repapa, muito doce Atenção na rebre de um rapote Pega na repapa, muito doce Essa daí é a Evely Manoela A mais brava do momento Vê a Evely Manoela Vê a Evely Manoela Vê a Evaly Manoela VêШO Vê a Evely Manoela Vê a Evely Manoela A غ piace par Shayna